E olha, sem perder tempo direto à notícia, a Secretaria Estadual de Educação, ela está enviando ônibus com estudantes até os locais de vacinação. Olha que iniciativa fantástica, né? Tudo isso para poder acelerar a imunização e permitir a volta às aulas com mais segurança. O Neto Mota, inclusive, vai trazer essas informações e acompanhou essa vacinação hoje. Neto Mota, você teve essa agradável surpresa de acompanhar, então, essa vacinação dos estudantes? É isso? Nos conte tudo. Pois é, Wilson, quatro desses ônibus chegaram hoje ao ponto de vacinação do Maceio Shopping. Cerca de 100 alunos desceram desses ônibus e a gente acompanhou toda a movimentação. Mas para detalhar como essa ação vai acontecer também pelos próximos dias, eu estou aqui ao lado do Secretário de Estado da Educação, Rafael Brito. Secretário, boa noite. Nos explica que ação é essa e como vai se dar toda essa organização nos próximos dias. Boa noite, Neto. Essa ação se dá dentro do programa Meu Transporte Novo, né? A faixa etária de vacinação aqui em Maceio foi para 17 anos. Vários alunos da rede pública estadual têm essa idade. E hoje o transporte público escolar que leva os alunos de casa para a escola serviu também para levá-los da escola para o ponto de vacinação. Isso foi muito importante não só pela imunização dos alunos que lá estiveram, mas também pela mensagem que foi passada para toda a comunidade escolar, para todos os outros colegas que ainda não se vacinaram. Então é uma ação muito importante. A gente contou com a parceria do Shopping, com o ponto de vacinação da Prefeitura, para que diversas questões logísticas pudessem ser resolvidas, nossos alunos pudessem chegar lá e serem vacinados. O programa continua funcionando pelos próximos dias. A partir do momento, inclusive, que as idades forem descendo com a chegada de novas vacinas, com a distribuição de novas vacinas por parte da Secretaria de Saúde do Estado, e as idades forem baixando, a gente continua com o programa que deve ter como foco, principalmente Maceió e a cidade de Arapiraca. Ok, secretário. Muito obrigado. Antes de a gente falar sobre a vacinação dos servidores de educação, a gente vai acompanhar a vacinação de dois alunos que estiveram lá junto com a gente, a Sara e o Sidney. Vamos agora. Cerca de 100 alunos da Rede Pública Estadual de Educação chegaram bastante ansiosos aqui ao ponto de vacinação que foi instalado no Maceió Shopping. Eu conversei com dois deles, com o Sidney e também com a Sara. Todo mundo sendo ansioso para as outras aulas e, claro, com segurança e distanciamento, totalmente. Então, foi uma oportunidade que a educação e o Moreira e Silva disponibilizou para os jovens de estar presente, mas com os devidos cuidados e distanciamentos. Você estava com muita ansiedade para ficar imunizada, para tentar essa imunização. O que seus pais pensaram assim que saiu a notícia da volta às aulas? Eles ficaram muito apreensivos, né? Ficaram muito com medo, mas tiveram total certeza, né? Que a Escola Moreira e Silva teria suas regras e seus distanciamentos. E dentro da sala de aula, nessa volta, foi o que você encontrou? O impacto foi muito grande, porque o ambiente não é mais como antes, né? Exatamente, né? O ambiente não é mais como antes, né? Há cadeiras divididas, cadeiras separadas e todo mundo separado um dos outros, né? Tipo, cada um com os devidos lugares, né? Tipo, uma cadeira na frente, a outra não pode ocupar e assim por diante. Então, o distanciamento é com toda a residência da escola. Então, vai dar tudo certo na vacinação até que enfim o dia chegou, né? Isso mesmo. Está feliz? Exatamente. Eu tenho uma mudança tremenda, né? Mas foi bom ter voltado para... Porque nem todo mundo teve a chance de estudar online uma coisa e outra. E voltar às aulas agora é uma oportunidade de acabar os estudos e também rever os amigos uma coisa e outra. E aí, Sara, me conta sobre as impressões dessa primeira dose. Sensacional, fenomenal, né? Interessante também. E agora com segurança e distanciamento. E é com esse recado importante, parabenizando todos os profissionais de saúde envolvidos nessa imunização, que a gente está finalizando aqui no Maceió Shopping, no ponto de vacinação, diretamente mostrando aqui a vacinação dos alunos da rede estadual. Maceió Shopping, Neto Mota. Pois é, a gente viu aí o exemplo positivo da Sara e do Sidney, que estiveram na fila e, assim como eles, outros alunos também vão entrar nessas filas pelos próximos dias. Agora a gente vai falar sobre vacinação dos servidores da educação, continuando aqui o nosso papo com o secretário Rafael Brito. Secretário, como se deu essa vacinação? Como é que está em relação a todo o Estado, nas escolas públicas espalhadas pelos 102 municípios, os servidores já estão vacinados? Olha, Neto, Alagoas, os servidores da educação foram dos primeiros Estados a iniciar a vacinação exclusiva para esses servidores. Para que justamente a gente pudesse fazer esse retorno às aulas presenciais de forma mais segura. Hoje, o servidor da educação do Estado de Alagoas, que não tomou vacina, nem a primeira ou nem a segunda dose, é porque não quis ou não cumpriu os horários em que ele foi convocado para tomar a vacina. A vacina começou antes dos outros estados, inclusive a segunda dose foi distribuída de forma antecipada, antes do dia 16, do retorno das aulas presenciais para que eles pudessem retornar ao trabalho com o ciclo de vacinação completo. Então, o servidor da educação que não se vacinou até esse exato momento é porque não compareceu para tomar a vacina. Falando agora sobre esse retorno dos alunos às aulas presenciais, o que foi que vocês já observaram? Tem algum balanço desses primeiros dias? Olha, Neto, o balanço foi extremamente positivo. Não são todas as escolas que retornaram. A gente tem uma ampla maioria nas escolas de Alagoas, de todo o Estado, que já retornaram aproximadamente entre 80% e 85% das escolas. As outras estão em pequenos reparos ou em reforma. Eu acredito que até o final deste próximo mês, todas as escolas já estarão de volta e aptas a receber de forma segura o aluno presencialmente. Secretário, muito obrigado pelas informações aqui com a gente junto dentro do Cidade Alerta e essas são as informações atualizadas sobre a vacinação para os alunos da rede pública estadual, que vai continuar e a gente, claro, vai continuar acompanhando também. Volto para você, Luiz.